Nossa, que preguiça, cara. E aí, pessoal, Gregorio da G-Tech, como é que vocês estão? Tudo bem? Rapaziada, vamos dar uma olhada hoje nessa aqui. Cara, essa aqui é uma GTX, se não me engano, é uma 1070, tá? Eu acho que é realmente uma 1070, tem o conector aqui do SLI. Essa aqui é uma placa de um amigo meu, até que eu até peço perdão pra ele, porque eu tô extremamente atrasado nas placas dele. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei nem como que o cara ainda me respeita. Enfim, o bicho tava comprando a placa do eBay pra tentar consertar e revender. Parou com isso aí, porque ele percebeu que não é uma maneira de negócio muito boa. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais maçante, eu tenho que falar pra vocês. Vai ser um vídeo mais focado em eletrônica aplicada mesmo. A gente vai ver bastante coisa de esquema elétrico e board view, tá bom? Mas eu espero que eu consiga deixar o menos maçante possível pra vocês, beleza? Mas antes de tudo isso, uma palavrinha do patrocinador do canal. A GVG Mall é uma plataforma de venda de keys online, tanto pra Windows e Microsoft Office. E olha só, usando meu código de desconto GDDI, você vai ter 25% de desconto. Então, uma key de Windows 10 Pro, que antes estava por R$108, agora sai praticamente por R$80. Depois de comprar e pegar a sua key na dashboard da sua conta, é só digitar SLUI na barra de pesquisa do Windows, colar a sua key e tá tudo pronto. Seu Windows tá ativado. Lembrando que o meu cupom de desconto também funciona na hora da compra de qualquer key do pacote Office. Os links da GVG Mall estão na descrição desse vídeo, é só passar lá e aproveitar. Beleza, pessoal, plaquinha aqui, vou mostrar pra vocês, a plaquinha tá um pouquinho judiada, tá? Isso aqui nas memórias, eu não consigo nem saber se é termopédia ou se é pasta térmica. Eu acho que é pasta. Suja o dedo, como você pode ver. E esse meu amigo, cara, ele manja de eletrônica também. O bicho já reparou algumas placas, só que ele mandou um lote pra mim das placas dele que ele não conseguiu dar reparo. E falou, se vira aí, né? Se vira aí. Famoso Gregory, Deus das causas impossíveis. Só que não. Antes de a gente colocar aqui na bancada, né? Vocês estão careca de saber, mas vamos fazer aí primeiro as medições. Ver se tem tudo certinho com a placa antes de a gente colocar ela na bancada. Pra daí a gente fazer a ferição das tensões de fato, né? Ultimato na escala de resistência, ponta preta no terra. Vou medir primeiro aqui 12 volts, porque eu sei que essa placa aqui só tem uma entrada de 12 volts. Da fonte, pelo menos, né? A gente não tem curto. Vamos dar uma olhada no 12 volts do PC Express. A gente vê que não tem curto também. Show de bola. Vamos dar uma olhada no 3.3. Nós não temos curto, graças a Deus. Agora vamos fazer a medição das fontes secundárias, diria assim, né? Porque essa aqui é a parte de primária. Pelo menos o que eu chamo, né? Outros técnicos chamam de outras coisas. Mas o que importa é saber se essas tensões estão em curto ou não, tá bom? Aqui em cima, nessa placa aqui, é 5 volts. 5 volts nós não temos curto. Aqui a gente tem 1.8. 1.8 a gente não tem curto. Beleza. Aqui embaixo a gente tem a tensão de PEX. Tensão que faz o reconhecimento da placa pelo PC Express. A gente tem 66 ohms, também tá ok. E essa aqui é a nossa tensão de memória, tá? Essa bobina daqui de cima. Nós temos aqui memórias da Micron. Então a gente tem que ter mais ou menos 100 ohms. Temos aqui 92 ohms. Então tá tudo ok, tá? Pelo menos em questão de resistência tá tudo certo. Então vamos colocar aqui na bancada. Ver qual que é o comportamento da placa aí pra nós. Vamos ligar aqui. Vou fazer a ferição aqui dos 5 volts primeiro. A bancada bipou, mas a gente não teve vídeo, tá? Mas ó, 5 volts. A gente tem certinho aí 5 volts, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no 1.8. 1.8 a gente tem certinho também. Vamos dar uma olhada em V-Core. No V-Core. 1.8 de V-Core, tá certo? Vamos dar uma olhada em memória. Em memória a gente tem 1.5, também tá ok. E a próxima é Pax. Essa bobininha aqui de baixo, tá? Vai estar um pouquinho escuro pra vocês, mas não tem problema. Mas ó, a gente tem 0 volts. Aí está o nosso problema. Falta de tensão de Pax. Essa tensão de Pax é uma tensão que faz o reconhecimento da placa de vídeo na sua placa-mãe. Sem ela, é como se não tivesse nada plugado. E pra ver se essa placa vai ter reparo ou não, eu vou estar usando uma placa doadora aqui. Essa aqui é uma placa Titan X. E o layout dela é até bem parecidinho, tá? Tem os mesmos componentes aqui, mesmo PWM. Então essa placa vai me ajudar muito no conserto dessa aqui. Caso tenha conserto, né? Eu não sei. Essa placa aqui, pessoal, essa Titan X, ela teve um fim muito trágico, tá? Os capacitores dela tá tudo estufado. Ela poderia ter dado conserto, mas o cliente infelizmente colocou ela no forno. Caiu o líquido do water cooler dele na placa. Ao invés do cliente só deixar a placa guardada e mandar pra alguma assistência mais à frente, ele decidiu colocar a placa no forno pra fazer um reflow. Matou o chip gráfico e matou também todas as memórias, tá? Tanto que todas as linhas de alimentação dessa placa aqui estão em curto. Então, gente, por favor, colocar placa em forno não é conserto. O conserto de placa de vídeo é eletrônica aplicada. Não vai ser o seu forno que vai consertar as coisas. Mas vamos lá. Agora vai ser a parte maçante do vídeo. Eu duvido você ficar até o final, tá bom? Vem comigo. O carinha que gera pra gente essa tensão de packs é esse quadradinho aqui, esse componentezinho integrado. Eu não vou lembrar agora o nome dele, mas eu vou deixar aí na tela pra vocês, tá? E essa outra placa aqui, essa Titan X, tem o mesmo componente, tá? Caso a gente precise trocar. Eu realmente acho que a gente vai precisar trocar. Vou mostrar pra vocês aqui no microscópio como que tá ele. Toda essa parte do circuito tá meio feia. Eu não sei se isso aí é resíduo de fluxo que o meu amigo deixou, tá? Você pode ver que a bobina tá meio tortinha, então ele soldou meio torto. O trabalho dele não é isso aqui, tá, gente? Ele não trabalha consertando placa. O bicho mexe com outra coisa e isso aqui é um hobby pra ele, tá? Então, peguem leve, por favor. Esse componentezinho aqui, a gente basicamente precisa de duas coisas pra fazer ele funcionar. A gente precisa de VCC no pino 2, essa aqui é a alimentação desse circuito integrado, e uma tensão no pino 10 também, que é a tensão de enable. É essa tensão aqui que faz o PWM ligar. Estando tudo certo com o circuito, ele libera pra gente P-good no pino 9. É um sinal que indica que tá tudo ok, né? Tipo, power good. A gente tem também esse VIN aqui, ó. A gente tem que checar também no pino 3. E esse FB é um feedback da tensão. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser ver se a gente tem VCC e se a gente tem o enable pra ver se esse circuito integrado tá ligando. Não adianta a gente só ir trocando isso aqui. A gente tem que ver se tá tudo ok pra fazer ele funcionar. Se por acaso tiver tudo ok pra fazer ele funcionar e, como vocês viram, não tá saindo a tensão, a gente faz a troca dele. Eu acredito que a gente vai ter sucesso nesse reparo porque a gente tá sem curto na linha. Quando a gente tem um curto na linha de 1.8 volts e também na PEX, cara, é game over. Se não for uma solda embaixo do chip gráfico que tá em curto ou alguma memória que tá ruim, já era. Esses são dois indicativos que a placa não vai ter com certo. Mas, como vocês viram, a gente tem uma resistência boa em 1.8 volts e a gente também tá com uma resistência boa no PEX. Então, eu vou tentar a sorte aqui. Vamos ver se vai dar reparo. Aqui no board view, se a gente dá uma olhada, o pino 2 e 3 são os pinos de alimentação desse circuito integrado, tá? E o pino de enable é esse pino aqui, é o pino 10. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu já coloquei a placa no microscópio, vocês darem uma olhada. Vou ligar aqui a fonte de tensões e eu vou fazer a aferição das tensões. Aqui, ó, aqui eu sei que é a alimentação dele. A gente vê que a gente tem 3.2, tá tudo certo. Vamos dar uma olhada no enable, então. Esse pino aqui de baixo, muito cuidado. Ok, ó lá, a gente tem zero. Por isso que a gente não tem a tensão de PEX. O circuito integrado não tá sendo falado pra ligar. Da onde que vem esse enable aqui? Eu vou deixar a cara mastigadinho pra vocês, que esse circuitinho aqui é meio safado mesmo. O enable desse cara vem lá do PWM principal das fases do chip gráfico, tá? Vem aqui do pino 38, do U505. Ele sai daqui como power good, passa por alguns resistores que tem aqui. Passa pra cá, é pra cá. Se a gente der uma olhada aqui do outro lado da placa, a gente vai achar esse resistor aqui. Esse resistor tá pegando o 1.8 volts e usando ele como pull-up pro enable, tá bom? Então eu tenho quase certeza que o enable desse PWM lá vai ser 1.8 volts ao invés de 3.2 ou 3.3. Enfim, legal. Então, mas olha só que engraçado o que eu descobri. Se eu colocar aqui o meu multímetro na escala de diodo, a fonte tá desligada, tá? Olha o que acontece quando eu coloco o pino ali no pino 10. A gente tem curto total. Isso aqui, gente, já me diz metade do problema, tá bom? Quando a placa tá desligada assim, não é pra ter curto aqui. É pra ter uma resistência maior. É pra ser como se fosse isso aqui, ó. OL. Mas por alguma razão, nós estamos tendo curto, 0,0. Quando a placa de vídeo tá ligada e a placa está, entre aspas, em proteção, é normal ele ficar em 0,0, tá? Mas aqui, mesmo com a placa desligada, ele tá em 0,0, diz pra mim que essa linha tá em curto. A linha do enable tá em curto. Vamos dar uma olhada aqui nesse resistor, que eu também mostrei ali no board view, que é este camaradinho aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Esse resistor aqui, ó, eu tô fazendo a medição dele do lado do 1.8. Você tá vendo que a gente tem aí um V-drop de 0,3, sem curto, tá? O outro lado já é o lado do enable. Vou colocar aqui do outro lado, você vê que a gente tem 0,0, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Com a minha fonte de bancada, eu vou injetar uma tensãozinha aí, tá? Eu vou injetar no máximo até 1,8 volts, porque é a tensão de trabalho dessa linha aqui. E ó que bizarro. Injetando 1,8 volts nessa linha, olha o consumo que a gente tem. 1,65 amperes, cara. Isso aqui é uma linha de enable. Isso aqui não é linha de potência. Então realmente tá em curto. E o mais engraçado também que eu descobri, injetando a tensão e olhando com a câmera térmica, essa trilha da placa aqui esquentou bastante. Exatamente essa trilha aqui. E agora, Gregory, o que a gente faz? Hã? Agora, meus amigos, a gente usa os nossos olhos. Vocês viram no microscópio que a solda daquele componente tava muito estranha. Eu vou pressupor que aquele controlador está ruim. Eu vou tirar ele e refazer a medição de curto na linha. Se ela for embora, show, beleza. Se não, aí o buraco é mais embaixo. Ó, galera, componente retirado. Tá bem feinha essa parte aqui. Se essa placa tiver com certeza, eu vou dar uma geral inteira nela, tá? Ela vai ser lavada, vai tirar tudo isso aqui. Mas ó, ponta preta no terra. A gente já tá aqui na escala de diodo. Vamos medir o enable de novo ali, ó. Olha só que surpresa. Já virou OL de novo. Se a gente medir invertendo as ponteiras, fazendo aí a famosa medição inversa, ó lá. Ponto 5 de vedró. Show, o buraco foi embora. Vou pegar agora o controlador dessa placa aqui, dessa Titan X, e colocar aqui e ver se vai dar tudo ok. Vamos lá. Aproveitar esse tempinho aqui, galera, lembrar pra vocês que na descrição desse vídeo tem as ferramentas que eu recomendo, tá? Se você tá querendo começar uma assistência técnica, essas ferramentas são boas e baratas e vão te servir muito bem. Sim, são links afiliados. Se você comprar por algum desses links, eu recebo uma pequena comissão. Ó, pessoal, a plaquinha tá aqui na bancada já. A ressolda foi per-refecta. Vai ser meio difícil de focar aí, mas tudo bem. Já tô aqui com o multímetro na escala de tensão. Vamos ver se essa linha de 1.0 volts voltou. Vamos lá. Ó, 3, 2, 1, bancada ligada, ponteiro aqui na bobina. Ó, que legal. Voltou, a gente tem 1.0. Cadê o vídeo? Me dá vídeo. Vamos, 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 sacana. Me dá vídeo. Enfim. Ó, pessoal, os LEDs de debug da minha placa mãe tá falando VGA, tá? Então, assim, a placa agora, ela tem todas as tensões. Tá tudo ok, mas ela ainda não tá dando vídeo pra gente, infelizmente, tá bom? Então, assim, essa placa aqui, o histórico dela é de mineração. Lá nos Estados Unidos, né? Tanto que ela foi comprada no eBay. Eu vou fazer o que tá no meu alcance, que vai ser regravar a BIOS, tá? Regravar com a BIOS, que eu sei que vai funcionar aqui. E também medir o cristal com o celoscópio, ver se tá tudo certo. Se não for isso, infelizmente, aí, Fih, não tem o que fazer, tá? Ou ela pode também tá com problema de memória. Lembrando que a série Pascal, quando ela tá com problema de memória, ela demora pra dar vídeo. Depois de bastante tempo, o backlight da tela liga, tá? Mas ele não dá vídeo em si. Então, esse vai ser outro teste que eu vou fazer também. Oh, não! Oh, não! Olha só que bosta. É, pessoal, eu até consegui fazer a placa ser reconhecida, tá? Eu tive que trocar até aqui o cristalzinho dele. Mas... É, sem muita sorte, tá? Teste do match, gente. A gente tá tendo erros em todos os bancos. Isso aqui diz pra mim que o core, né? O chip gráfico em si pode estar morto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou regravar outra BIOS nela. Isso aqui também pode ser problema de BIOS errada, tá bom? É só por desencargo de consciência final mesmo. Se isso não der certo, infelizmente, essa placa foi pro vinagre. Porque o chip gráfico está muerto, muerto. Ó, galera, vou mostrar aqui pra vocês o negócio. Ligando aqui a bancada. Vou colocar aqui um dissipadorzinho de calor. Você vê que a placa ali não sai do VGA, tá? Só que, olha que interessante. Aquilo que eu falei mais cedo pra vocês. Você espera um tiquinho, mais ou menos uns 30 segundos. A tela vai ficar preta. E, se não me engano, vai dar até o buzzer aqui da minha placa mãe. Ó lá, ó. Ficou preto. E o buzzer, tá? Só que ele vai ficar só assim. Isso aqui é da série 1000, né? 1050, 1060, 1070, 1080. Se eu não me engano, a 1080TI não faz isso, tá? Mas é da 50 até 80. Quando a gente tem um problema no chip gráfico, no setor das memórias, ou problema de memória, ele fica desse jeito aqui. E vocês viram também, pessoal, que no report do Mets, a gente tá tendo erros em todos os bancos. Isso é caso clássico de defeito em chip gráfico. E, gente, pelo amor de Deus, poupa a minha paciência. Não comenta que é rebalhe, porque não é rebalhe. Sintoma de rebalhe é totalmente diferente disso aí. Beleza? Então, galera, chip gráfico morto. Não tenho o que fazer. Caixão em vela preta. Lembrando, essa placa passou por mineração. Então, foi isso que matou a placa. Vocês viram que ela tá muito judiada, completamente suja, enfim. Mas eu acho que, pelo menos, vocês conseguiram aprender como que funciona ali o circuito do PECS. Como que eu faço aí um diagnóstico de o que pode ser o problema. E também, pelo menos, né, vocês viram eu resolvendo o problema da tensão de PECS que tava faltando. Mas também teve bastante informação sobre questão de memórias também, chip gráfico, enfim. Tá bom? Então, galera, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu sei que esse vídeo é maçante. Vídeo de reparo não tem uma retenção alta, tá? Então, se você ficou até aqui, muito obrigado mesmo. É você quem faz o meu YouTube e valeu a pena. Tá bom? Então, gente, brigadão. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra mim e se inscreve no canal. Comenta o que achou do reparo. Até a próxima. Valeu. E tchau. E tchau. Tchau. 2 o'clock. Almost.